E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje a gente tá aqui nesse joguinho novo também, que eu baixei pra gente jogar, né galera? E vamos tentar aqui... Construir coisas, porque eu não sei nada desse jogo ainda. Temos um martelo. Não dá pra fazer nada. Eu consigo só deletar coisas. O nome do jogo tá aí na descrição, como vocês podem ver, caso vocês se interessem pra tentar jogar ou se vocês já jogam, deixem aí nos comentários. Vou fazer uma torre gigante desse negócio e vou quebrar. É aqui que pula, né? Mano, vou fazer uma torre gigante disso aqui, só pra mim quebrar. Oxi, tem que ficar aqui, ó. Vai ter C, tem E pra cá então. Galera, eu vou falar pra vocês, se vocês quiserem react aqui no canal, reagindo a músicas, deixa aí nos comentários, eu quero react, tá? Pra ter reações a canal, vídeos, vocês mandem aí os vídeos e a gente faz reagindo a eles. Só pedirem aí nos comentários, tá? Acho que tá bom, já. Tá bom, solta. Não, quero mandar... Lixo. Tum! Quero quebrar bem aqui, ó. Tipo, mais pro meio. Tipo, uou, 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 uou Aqui E aqui, aqui Opa Certo, aqui, aqui E aqui E aqui, aqui, aqui Aqui Uou, ele dá pulo muito alto Deixa eu subir lá de volta Porque os pulos dele É muito doido Tem que tomar cuidado na hora de pular Na verdade, eu nem sei se eu devo pular Porque Assim, tá bom Eu só fiz aquele monte lá pra trás Nem eu sei porquê Tá bom, vamos lá Pra cá, pra cá Bem pra trás Aqui, e mais pra trás ainda Olha Se vocês quiserem também divulgação de canais Aí, só pedir O que acontece se eu quebrar Bem aqui, ó Uou Tá, vamos tentar construir Uma maior Muito doido O bloco de vidro Aqui Aqui Agora eu quero fazer um bem maior Agora eu quero fazer um bem grandão mesmo Ué Beleza, né Tô tipo WTF Ai Pequeno demais Mas eu não consigo subir lá Calma, eu vou botar um bloco aqui, ó Daqui eu pulo nele Não deu Tem que pôr um mais abaixo aqui De mim, tipo aqui Tipo Aqui E aqui Vem aqui Aqui Eu pulo Eu ponho aqui Eu tô me trancando todo Daqui eu pulo aqui Daqui eu subo aqui Eu tô me trancando todo de novo Aí, agora Eu vou subir no topo aqui, ó Vou botar mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Não dá pra pôr mais um aqui Porque não dá E agora eu tenho que alcançar ali, ó Pra botar ali Beleza Eu ponho um aqui Mais um aqui Mais um aqui E pula de novo Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Ok Ok Vamos subindo aqui Punte Opa, esqueci que aqui não era Coisa Punte 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 Vou subindo Vou subir mais ainda Só pra poder fazer isso Beleza, né Eu não sei se tá bom assim de tamanho Acho melhor deixar maior Não sobe mais, não? Deixa eu ver Sobe sim É eu que buguei tudo ali Nossa Nossa Nossa, tá bem alto Mas eu vou deixar mais ainda Tá Tá, vamos derrubar logo Isso aqui Tem que quebrar um mais Uou, 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 uou Por pouco Ela não caiu em cima de mim Nossa Tá, mas galera O vídeo de hoje foi isso Espero que tenham gostado E até o próximo